E aí galera, Calangão, deu problema, estamos à deriva A 13 quilômetros do porto da Baixa Verde, o irmão Muto está à deriva Calangão não foi o motor, foi a rabeta, está passando O hélice eu acho que torou o eixo dentro, quebrou o eixo Agora o irmão Muto está à deriva galera Vamos olhar aqui o que foi Olha a pronga galera, o eixo torou, está passando Torou em algum lugar, o motor funciona mas não roda o hélice Está torado dentro do tubo Agora a gente vai ver se o telefone pega aqui, ligar para alguém Para socorrer o irmão Muto O Paulo já está desanimado a ele, está triste Está a 13 quilômetros da costa galera A rola, Muto e a rola galera Chama na Calanga E agora galera Vamos ver, vamos ver, não tem jeito mais não Aqui parou mesmo, o motor está funcionando Toma aí, dá uma deriva beleza Vamos ver o que vai acontecer Só Deus sabe galera Uhul O Paulo está triste, olha ele Calma Paulo, que a gente está longe da costa Ninguém sabe quando vão socorrer a gente Mas vamos ver galera, vamos ver 13 quilômetros da costa 13 quilômetros da costa O Mamud está no porto Mas é assim mesmo, isso é de quem pesca Não é tão longe da terra, dá para ver a terra Mas vamos esperar pelo socorro beleza E é isso aí galera Aí rapaziada 9h20 da manhã O motor aqui quebrou Calangão Torou o eixo Ficamos a deriva Próximo aqui da costa Mais ou menos 10 quilômetros E o Mamuto e o Alexandre resolveu rebocar Nayara Está aí, faz uns 40 minutos que o homem está rebocando Nayara Próximo da costa Ele disse que Mamuto é Mamuto E consegue E já fez isso outras vezes E essa não é a primeira E nem vai ser a última Dá uma lua aí Alexandre Ele está chutando não galera Tem que ter força aí É, mas que eu tento é impossível te esquecer Você está dentro de mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Meia hora já de reboque. Esse é o verdadeiro mamute. É o mamute aquático. Quem nunca viu, tá vendo aí, ó. Reboque de jangada. Tá dando um alô ali que ele tá escutando. Tchau, tchau. E aí, Alexandre, tá cansado? Tá cansado? O homem é um peixe. E aí, galera? Galera, desde as nove horas, aqui mamute e Alexandre, tá dentro d'água, puxando Nayara, rebocando. A gente já tá aqui chegando já nos currais. Vai passar por mais de dentro. O pessoal tá vindo aí socorrer, mas enquanto não vem, a gente vai cortando o caminho aqui. E aí, Alexandre? Vai, guerreiro. E aí, Alexandre. Pode deixar um bichão no vinho, galera. Você tá dentro. Você tá dentro. E aí, Ana, galera? E o homem não para. O homem não para, não. Diz que não tava cansado, não. Subiu, chupou uma rodinha de abacaxi, comeu uma fruta aqui. pulou na água novamente e tá rebocando na Yara isso não é pra todo mundo não nosso parceiro Zé Carlos tá vindo com o pessoal lá na praia acabou de ligar agora ele tá saindo do ponto lá agora com o pessoal pra vir aqui socorrer mas enquanto isso o mamão do Alexandre vai aqui desde nove horas tá puxando essa jangada vamos lá, vamos lá a graça de Deus tá tudo bem acho que o resto tá logo ali na frente eu não conheço tanto aqui o Mário ele me falou que aqui na frente já é raso, tem embaixo aqui o pessoal faz uma pesca de polvo lagostinho pronto rapaziada, mamute voltando socorro já veio, meu cunhado meu parceiro Zé Carlos e pipoca, beleza? jangada e esté puxando o mamute deu tudo certo, o mamute conseguiu puxar na Yara até o mar de dentro cerca de uns 4 a 5 km mais ou menos mas tá tranquilo calangão, deu bronca na rabeta torou o eixo vamos ver como é que vai ser pra consertar eu acho que vai ter que comprar um outro eixo porque torou não tem como soldado não sei, vou perguntar o rapaz lá mas tá tranquilo, beleza? agradecer a todos aí que tá curtindo o canal dos mamutes tá dando os seus likes tá compartilhando não deixe de dar o joinha, galera porque fortalece o canal o canal já passou de 15 mil inscritos vamos ver se a gente consegue bater os 20 mil daqui no final do ano pra gente fazer aquela festa de confronto da ação já com o canal com mais de 20 mil inscritos, beleza? chama na calanga e aí Paulo manda um alô pra galera valeu aí ficou meio mareado galera lá fora fiquei preocupado com ele mas depois que ele atravessou o mar de dentro ele se transformou come Paulo pode comer agora ele pode comer ele ferrou o dourado quando a gente vinha subindo mas como vocês viram lá que aí vai postar os vídeos no começo foi parte das rangadas enganchou aí torou uma das uma das garateia da rapaz lá, beleza? mas vai ter outros dias que a gente vai pegar mais peixe hoje não deu pro mamute mas mamute não chora nem churuminga chama na calanga e a pedra da mura é carralho e pau mamute é guerreiro mamute é brasileiro até a próxima galera que Deus quiser que Deus quiser uhuuu 12h30 galera mamute chegando no porto revocado socorro, beleza? deu tudo certo verdadeiro valeu pela atenção galera chama na calanga e aperta a mura carralho e pau aí daqui a Adão e Eva passavam as férias galera hoje dá um dia bonitão um dia de sol tranquilo mesmo agradecer aí a Zé Carlos meu cunhado que nos trouxe tranquilidade, beleza? chama na calanga e aperta a mura carralho e pau